Pera, 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 deixa eu te dar um recado aqui, super importa. Esse é o último vídeo com o Léo Gonçalves e Banda aqui no canal. Nós nos reunimos, oramos e Deus nos respondeu, talvez não da maneira que a gente esperava, mas da maneira que a gente queria. É estranho essa frase, eu sei, mas Deus respondeu as nossas orações e a partir de agora nós não seremos mais Léo Gonçalves e Banda. Nós seremos Banda Nova Geração. Então, tudo aqui no canal agora vai ser voltado para a Banda Nova Geração. Os vídeos que serão lançados, os vlogs, tudo isso vai continuar, mas agora com o nome de Nova Geração. Beleza? Não esquece, se inscreve, curte o vídeo, compartilha com alguém aí e que a gente possa se encontrar daqui pra frente. Tamo junto! E vamos nós para mais uma agenda, hoje louvozão da UMP, na igreja presbiteriana de Martins Soares, aqui no trevo de Durandela. Só mato e carro passando por aqui. Então fica ligado, os meninos estão gravando o vídeo de lá também. Nós vamos mostrar pra vocês como é que tá sendo a viagem. Fala galera, tamo saindo daqui. Na verdade eu tô saindo daqui, né? Saindo daqui de casa agora, pegar os meninos lá embaixo. Aí a gente vai sair daqui agora, 5 e... 5 e meia, ó, eu combinei 5 e meia de tá lá na igreja. Olha só, o pessoal fala, ah, guitarrista é atrasado, ah, que carrega muita coisa. Olha só. Peraí, dá pra ver? Olha lá, 5 e 10 agora. 5 e 10 eu tô saindo daqui agora. Então, ó, fica a dica ainda. Ó, rapaziada, cheguei aqui. Ó, 5 e 19. Cadê o baixista? Cadê? Cadê o baterista? Nada ainda. Tô aqui sozinho esperando. Temos aqui ao vivo um Vinícius. Vinícius, dê suas últimas palavras. Meu filho, não tô precisando de conta não, tá? Meu filho, tá trabalhando. Ué, tem dois tipos de problema, né, meu amigo? O seu e o meu. Hello, darkness, my old friend. Bom, o pessoal falou que tá chegando aí. Tô aqui esperando mais um pouco. Os meninos devem ter registrado alguma coisa aí. Se não tiver registrado, a gente pula direto pro Play. Oh, homie. Tchau, homie. Amém. Amém. Deixar mais um... Deu simbola! Aê!